Federação Karate do Timor-Leste, o governo cria o fato indigno para a Atleta Sira. Liderança a Federação e a preocupação, o governo cria o simpósio, o tema mudança mentalidade do jovem desportista Sira. O governo cria o salão Sira, o governo cria o salão Sira, o governo cria o atleta Sira. A minha Federação, durante a semana, preparo o dia, mas é difícil para mim, mas faço treino, faço treino, faço preparo para Atleta Sira. Não posso apoiar o orçamento, mas o mínimo que eu tenho que preparar Atleta Sira. Também agora, em prestaturas quase ali na Rane, tenho que ter um fato de isso. Então, tenho que ter uma tarefa de gimnasia, mas a gimnasia é que eu recebo para a operação. Então, tenho que preparar, às vezes, tenho que preparar o livro, tenho que ter um livro. E aí, eu faço parte de balo, mas eu faço parte de balo, e eu faço parte de balo, e eu faço parte de balo. Não é nada, não é nada, eu faço preparar o atleta nacional Sira, eu faço parte de balo, eu faço parte de balo. Não é liderança que continua o governo, mas eu faço parte da infraestrutura Sira, e aí o município é todo o nível da atleta Sira, o treinamento digno. A gente, o governo, tem uma infraestrutura máxima no município, que é quase disposto de tomar oferação, porque a infraestrutura não tem. Então, a gente tem uma infraestrutura, a gente tem uma medalha, mas quando a infraestrutura não tem uma medalha. Então, a gente tem uma infraestrutura, então, a gente tem que preparar, mas quando a gente tem uma infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura difícil.